boa tarde boa noite e boa sorte com esses módulos complicado esse aqui é uma caveirinha ela queimou aqui um bd 140 e 139 o teste desligou bora ver se ele não está querendo medir será mas tem 34 aqui também no meio do do bd 34 volts isso medindo do terra da fonte né pessoal bora ver se o terra da fonte será o mesmo daqui né é só uma apanhada que eu quero fazer para deixar de fazer se pegar um modo desse aí pessoal se tratando bora medir aqui da base do transistor é 34 volts mesmo mesmo terra vamos aqui no bd a gente tem os mesmos 34 volts e 0,5 ponto na base e também para mim no futuro não não está me abandonando com esse modo para saber das alimentações esse transistor polariza esses três transistos e esse esses outros três sendo que um é meio complicado de se entender eu costumava trabalhar nesses outros módulos mais simples e ele faz a polarização desse transistor aqui é um par de dois de d 9 8 998 aí vem o a o b né b 778 b 778 aí vem um d aí vem mais esse transistor polarizando aqui eu não sei se trabalha em par ou de três em três é meio complicado para mim esse circuito porém porém o apanhado geral que eu quero fazer das alimentações ele já está funcionando aqui é eu apanhei muito aqui ó para consertar porque eu fiquei insistindo que os transistos que eu tirei daqui estavam bons ok e na verdade eu só apanhei tô com a mão cheia deles e substituí o lado que estava esquentando o transistor e eu fiz as medidas não achei nada suspeito todos os medidos iguais fiz uma comparação com os outros não achei eles altera a resistência né então tá aí até para mim mesmo posteriormente pessoal a dica não sempre coloque quando suspeitar está esquentando troca logo todos os transistores que tem dados da do lado que tiver esquentando ok tem 4.2 na base desse transista tem 12 volts no meio e isso tava me dando dor de cabeça eu quase desiste consertar esse mundo para o trabalho e aqui tá passando para vocês também conhecimento aos que você não sofre na sua bancada sempre um transito novo nesse registro de 50 ohms no pé dele chega 3.9 para dar para ver é só registro de 51 só que o resto de um de um cara né bora ver quanto tá dando 3.9 também deixa eu ver do lado de cá 12 volts um lado né e deixa eu ver direitinho para afirmar aqui para vocês três são três pontado 4 volts porque não temos nada desse lado temos 5 então é isso 4 volts em média nesse registro de 5 de 50 né e esse é um apanhado geral pessoal bom vamos ver aqui no 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 cá todo desse temos 4.2 saindo daqui eles polarizam acho eu quase certeza eu tenho, que é esses transistores que polarizam esse lado aqui, então vocês notam alguma diferença, dá para ver aí, 4 volts aqui ó, aqui do lado do catodo se não me engano do diogo, e do outro lado também, 4.1, engraçado né, 4.3 volts, essa medida é estranha, vamos ver do lado, aqui também vai ser a mesma medida, eu acho, suponho, né, mesma medida, aqui do outro lado, mesma medida, isso é interessante, viu pessoal, tem que medir a base, né, todo lugar que eu boto aqui, o transisto está a mesma medida, deixa eu ver se o teste está com algum defeito, mesma medida mesmo, e esse é o medido do terra principal, 4.46, então vamos partir para cá, para essa mesma medida, está esquisito, né, vou ver se realmente esse módulo está dando som, e o teste boto para vocês aí, vamos para o outro lado, esse aqui já não está mais com IRFZ, está com 5.36, mesma medida, um pouco mais baixo ali que os 4, né, nos resistores, 3.89, né, mas aparentemente a mesma medida pessoal, a mesma medida, isso é incrível, então é isso pessoal, o que eu queria dizer para vocês, nesse apanhado geral aqui, que o módulo está funcionando, né, eu vou estar fazendo os testes de som aqui nele, montando, depois, gente. Uma hora de montar, eu vou botar essa pasta perna aqui em todos os, em todos os transistos, eu passo a transistos para me distanciar bastante de novo, tá? Uma hora de montar, eu tenho a dúvida que em relação aos seus hidratus momentos, né, mas só onde precisa mesmo, é nessa parte. muito claro. Muito obrigado. Obrigado.